Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade eu quero mostrar como você fechar aplicativos que você abre aqui no seu dispositivo em segundo plano, ok? Todos os aplicativos pessoal que você abre aqui no seu aparelho, ele fica tipo aberto em segundo plano, ok? Então nesse vídeo eu quero mostrar como você fechar os apps que ficam abertos em segundo plano aqui no seu dispositivo. Galera, essa é uma dica bem simples, mas às vezes pode resolver alguns problemas aí de aplicativo com os bugs aí no seu dispositivo, ok? Que é simplesmente pessoal, você fechar o app em segundo plano e você fecha ele por completo. Exemplo, o Facebook travou, aconteceu alguma coisa e aí galera, você só saindo do aplicativo, ele não sai daquela tela ali. E aí você fecha nesse segundo plano, você fecha por completo quando você abrir, ele abre com a sua primeira vez. Então, você volta ali, ele funciona normalmente, ok? Então, para você fazer isso pessoal, fechar o aplicativo em segundo plano, é só você vir aqui nesse botãozinho quadrado, fica aqui esses três botões aqui embaixo, você procura esse botãozinho aqui, o quadrado, que é o botão de recentes. Para você ver os aplicativos recentes, pode ele ficar aqui ou pode ficar aqui, certo? No meu caso está desse lado, então eu vou clicar e aí eu consigo ver os apps que eu abri aqui no meu aplicativo. Eu abri o Facebook, abri o relógio, abri as configurações, abri a calculadora. Todos os aplicativos que eu abri aqui no meu dispositivo, eu consigo ver quando eu estou nessa tela, certo? Então, caso eu queira fechar o Facebook, está aqui ele, eu arrasto assim, limpo ele, certo? Então, fechei o Facebook, eu fecho as configurações, arrasto para o lado e eu consigo estar fechando os aplicativos que estão abertos em segundo plano. Aqui, claro, eu fechei todos, né? Mas se você quiser, pode fechar somente um específico que você queira, né? Ah, eu quero fechar somente o aplicativo da Play Store em segundo plano. Então, você vem procurar Play Store e fecha. Por exemplo, tem aqui a Play Store aberto, tem sei lá quantos aplicativos aqui. Aí você quer fechar somente a Play Store, um exemplo. Você vem, aí você, Play Store, você fecha, beleza? Beleza? Aqui é o botãozinho fechar todos de uma vez, ó. Ele exclui ali, né? Fecha todos os aplicativos. Não apaga nada, pessoal. Isso aqui só apenas fecha o aplicativo por completo. Quando você sai do aplicativo, ele não fecha por completo. Ele fica em segundo plano ainda. Mas dessa forma aqui que você encerra ali, ele fecha por completo, certo? E aí, às vezes, se tiver travado algum app, alguma coisa desse tipo, ou algum bug, né? E aí, você fechando ali em segundo plano, quando você abre novamente, ele começa do início. Aí, você consegue estar ali, voltando ao normal. Essa é uma dica que, às vezes, resolve bastante problemas de erros e bugs aí em alguns aplicativos. É uma coisa simples, mas, na maioria das vezes, resolve problemas com o seu aparelho. Então, basicamente, é isso o vídeo de hoje. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.